Olá gente, tudo bem? Começando então mais um vídeo aqui, gente, deixa eu ficar aí, Pokedex não, gente, Pokémon aqui, então recuperamos, eu voltei aqui, tá gente, porque me falaram, mas eu vou fazer uma pesquisada, se a gente entrar aqui, a gente tem como subir, né, e ganhar um nível, bem interessante, e entrar aqui, teve um if, então, não é nada que eu não sabia, legal, gente, então aqui a gente conseguiu um if, tá, vamos aqui, certo, vamos só ver aqui como é que tá o esse Benji do Evil, aqui a gente vai poder ver, não sei do Pokémon, que eu enchi a minha party já, mas pela frente, se a gente sair pela frente, de vez que dá pra vir pra cá, aqui ó, a gente conseguiu um éter, tá isso, isso daqui foi tudo assim, no, no susto, tá, é a minha ideia, bom, vamos ver aqui, vamos entrar aqui, e ver um Pokémon, de tipo, Hugo, acho, né, deixa eu pegar aqui, e fazer, depositar o Pokémon que eu tenho aqui já, bom, vou depositar esse daqui, vou depositar esse aqui também, porque, pra mim, os dois não estão sendo úteis, se não estão sendo úteis, é melhor a gente deixar eles aí peladinhos, retirar o Pokémon, tem um if, ó, como eu adoro if, vamos retirar ele, vamos colocar ele na nossa party, e ver como é que ele é, vamos ver, quero desligar, vamos ver, vamos dar uma olhada aqui nele, um if, é normal, é, vamos ver se ele tem alguns ataques legais, grow, kick attack, help hand, bom, ele tá, pouquinho, ele tá no mesmo nível, né, então vamos fazer assim, vamos trocar ele, pelo Charizard, tá, e vamos dar uma olhada, naquele lugar que a gente tinha ido, se não dá pra usar, pelo jeito, e vamos aqui pela frente, foi aqui, será que a gente foi, foi aqui, foi aqui, vamos falar com esse cara, eu acho que ele vai querer lutar, foi, tá, ah, eu mei minha língua, a gente pode pegar um, a gente tem um KFL, você não deve gostar tudo, seu dinheiro no bebê, tá, então, ela vai me dar, um chá, né gente, vai me dar um chá, ó, tem que subir aqui, tem alguma coisa, deixa eu ver, é, por hoje não tem nada, vamos lá então, ganhar a 4ª signa, depois a gente vai invadir, a, a, a sala, né, na verdade, eu sinto o que eu tô fazendo aqui, tô prestando atenção, isso que dá, um DC, bom, vamos lá então, onde tá, a nossa 4ª signa, ah, né, nenhum uso, vai ser útil, né, pra mim, vamos usar aqui, aqui, mais rápido, depois a gente vai, na, na sede da equipe Rocket, aqui em cima, vamos usar, esse vídeo vai ser bem, esse, esse vídeo vai ser mais pequeno do que, o outro, da hit, gente, eu quis que ele seja menor, vou pegar aqui, deixa eu trocar, pelo Charizard, gente, mas antes eu vou precisar dar uma pausa aqui, já volto, voltamos aqui então, gente, vamos aqui, como é a primeira, devo dizer sobre, imaginar só, verdadeiras damas serão perdidas, então, como é, last key, batalhar, um Bells Pro, um Bells Pro, um Bells Pro, um Bells Pro, Charizard, vai, ataca de asas, também já fui, eu já fui, gente, e, posso pôr, Charizard 404, então, Whip and Bell, não, não vou trocar não, gente, Whip and Bell, vamos ataca de asas, não, vamos ataca de asas, ou ember, ou, vai, algum, tipo, fogo também, ou, tá, também já é suficiente, vemos as pistas, pegam, e vemos bastante, então, eu também, a primeira já, quer que seria, esse sim, se é, nossa, são bastante, agora que eu vi, vamos aqui com a Beauty Bigster, alguma coisa, um Odyssey, você sabe que eu amo Odyssey, vamos usar um Ember, aqui só para ficar feliz, e também já foi mais um, faltam, acho que só, apenas mais alguns, brosprote, vamos lá, eu vou dar uma lida aqui, né, antes, quando estava passando essas coisas aí, hum, vamos lá, ataque de asas, é que ataque de asas é mais, ninguém mais, combate de asas, vamos usar a Ember, vai ter, Eu tenho que ir assim, ó. Vamos lá. Mais um. E eu acho que agora a gente derrotou, né, gente? Que... Meu deus, né? Dois bloats. Meu deus, de novo. Tá, isso aí vamos... Fazer mais um ataque de asas. E... Eu acho que é só isso, né, gente? Que age, hein? Hehehe. Então... Voltamos aqui mais um. Voltamos a Cut. Com um Jig aqui, né, gente? Antes de lutar com ela, vamos lutar com essas aqui da frente. Olha, olha. Vejo o Pokémon. Eu gosto do tipo Glass. Eles são mais fáceis de upar. Verdade. Isso eu vou dar uma liga pra vocês. Eles são mais fáceis de upar do que o outro. Mais difícil de upar são tipo... Aquáticos. Porque eles não... Sobem de level rápido. Ok, gente. Vamos lá. Vou entrar com um ataque de asas aqui. Um ataque... Bem... Bem forte, né, gente? Depois a gente vai entrar então ali no quartel da equipe Rocket Pra pegar alguma coisa, tá? Depois eu desço um pouquinho. O Charizard do pouco leva 38. Beleza. E eu tenho que ter um Deus Roach. Quer trocar tipo a mão? Não. E será uma boa hora porque o Charizard não teve o ídolo da gente. Por quê? Porque aí ele ficaria melhor. Porque aí daria pra ele upar muito aqui. Coisa que eu não posso upar com o outro porque eu não tenho nenhum outro tipo fogo. Voador. Tá? Se você tiver um tipo voador que livre que a gente pegou. Tá? Ele pode também ser muito útil, tá? Se você conseguir evoluir ele. Tá? Aí você evolui ele e a gente basicamente já vai ter... Vamos ver se aqui atrás tem alguma coisa. Bom. Vamos tentar pegar ela aqui atrás aqui. Era você que estava aqui mais cedo? Sim. Eu que estava aqui mais cedo sim. Hum 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 hum. Bom a gente... Um Bubassauro. Bom. A gente está na hora então né? Já acabou o Bubassauro. Vamos... Vamos utilizar um Fire Tower né? A gente não podemos dar... Asas pro inimigo. Beleza. Já fui. Talvez seja mais forte dela. Eu acho que ela tem alguma coisa. Então. A gente lembra dos pokémons... Que ela vai usar né? São pokémons diferenciados do que a gente que a gente viu, né? Bom, ele tem um evisauro e depois vai ter um evolução dele, que é o... Ah, não lembro. É o Bulbasauro e o Evisauro e alguma coisa-sauro. Mas não, alguma coisa. Esse aqui é a evolução. Ah, achei que ela tivesse a evolução terceira, mas acho que o evisauro é a última evolução. Bom, derrotamos aqui tudo. Vamos derrotar esses daqui direto. Logo que eu passar aqui vai ter mais uma. Bem-vindo a Ginásio de Serio Melhor. Me estimar as damas daqui. Esse é um ginásio só de mulheres, tá gente? Então é mais complicado. Então a gente tem a Coomstrainer Mary. Ela tentou de batalhar. E eu não pergunto se eu quero batalhar, mas já que ela insiste, né? Vamos usar ataque de asas. Eu gosto de ataque de asas. Mas... Por o meu... Né, meu Pokémon tá 16, eu levo acima do dela. Isso coloca mesmo com um poder muito fraco tirar muito mais do que tiraria. Mas se quer do Pokémon? Não, não quero. Vamos dar um Ember. Depois a gente usa o Flametower. Lá no... Lá... Já no Ginásio. Caso a gente... Vê a necessidade também, porque... O que eu vi ali, os Pokémons estão no level... Um pouquinho acima do meu só. Tá, então... Será um pouco diferenciado daqui a pouco. Eu não sei que Pokémon que é. Mas eu tô no final desse programa. Ah, tá. Esse daqui... Ah, eu vou usar. Eu não vou usar Ember. Mas eu acho que Ember vai ser suficiente. Wimp and Bell. E... Nenhum... De todos... Mostrou aqui... Nenhum... Não, mas... Meu Deus. Esse Pokémon é tipo Poison. Não tem tipo Poison. Esse é de... Ember. Aqui. Deixa eu ver... É o seguinte, gente. Beleza. O Ivysauro. Meu Deus, gente. Não, um que é outro, cara. Bom, gente. É um Ivysauro. Acho que com Ember já dá pra matar, né. Não sei se... Bom, também já foi super efetivo mesmo. Bom, acho que é só isso, né. Bom, vamos ao level 39. Será que ele aprende alguma coisa que serve pra mim? Não, derrotamos então mais um, né. E com os que eu busco daqui, gente. Vamos lá. E eu vou ter coisas. Os 29 segundos. Os 29 segundos. Os 29 segundos. Os 30 de ars. A CIDADE NO BRASIL Ah, Tangela. Bom, gente. Vamos usar um Flame Tower também, que possumente... Os monstros tipo gramas são mais lerdos do que os pokémons tipo... Fogo, então possumente sempre eu vou dar o primeiro ataque, tá? E por último ela vai usar um Vile Prumeel, né? Vile Prumeel, que eu não sei o que tipo Pokémon também é. Depois eu vou doer. Que é a do Grume. Vamos lá para o Flame Tower ali, viu? Vai, gente. Bom, nenhum dos três suportou, beleza? Derrotamos, então. Viu? Ganhei bastante XP, né, gente? Derrotamos, então, ali, da... Da derrota. Essa é incrível, muito forte. Ela me deu uma Rainbow Band. Me deu uma Rainbow... Abaixo de pé também. Um pouco eu vou usar... Da Grand Tech. Leve isso também. Da Ericka tem um 4x9, colocou... Aqui é... Diga Drain. E aí, vamos... Vamos sair, então, né? Bom, gente. Agora que a gente já... Pode, né? Derrotamos aí. Podemos, então, voltar lá e depois eu vou falar pra vocês onde é escondido. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui é o Game Center, né? Tô achando que é aqui, mas... Vamos ver aqui. A partir daqui, né? As coisas vão ficar um pouco mais complicadas. Tá? Pessoal, enquanto tá carregando aqui, deixa eu... Colocar um pouco mais pra... Vocês tão vendo aí, né? Espero que não tenha saído. Nossa, eu sei que vai sair de cor esse pouco bom. Não. Gente, eu tô lendo aqui, então por isso que eu tô... Mais um pouco tonto, né? Eu acho que o Corner Game é essa aqui, né? Só pelo... Estou pregindo esse poço. Sai. Se não... A gente vai lutar, então, contra ele. Tá, gente? E... Ele vai ver um Hot Cake. Meu Deus do céu, gente. Não, olha o que manda, gente. Meu Deus. Não lembrava, gente. Porque... Né? Dizem que o negócio é meio chato, tá, gente? Eu não achei chato. Não sei jogar de Pokémon. Não sei o que Pokémon que é. É um Zubat. Meu coração bate com um Azul de Zubat. O que é esse Zubat? O que é o Zubat? O Zubat não é o Zubat. Mas, eu acho que tô ruim. Vou ter então? Beleza! É um Zubat, né? É um Zubat. 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 Bom gente, então aqui é bem... bem simples, tá gente? Ahn... Tá gente, eu vou... vamos ver se deixa eu... deixar mais aqui... Tá gente, vai ser o mais fácil. Tá, então aqui eu subi, certo? E que eu desci. Certo. Bom, vamos pegar... vamos ver... Vamos ver se dá pra trocar de um Pokémon. Vamos ver se a gente consegue evoluir um pouco o Monkey, né gente? É que... Ele sempre tá aí um pouco atrás, vamos ver se desse aqui a gente consegue... Você destruiu a operação do T-Rocket, corajoso! Vamos lá! Outro vídeo vai ficar um pouco mais longo também, então a gente, como sempre... Vou clicar no meu cá... Um Hotgate, legal! Uh, esse derrota pelo mesmo Hotgate. Então aqui, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vou clicar com os que atacam junto em mim, né? Ó, tá legal! Super efetivo! Muito bem! Muito bom! Sim! Quero que tipo essa aqui ganha alguma coisa! Será bem legal! Tenta aprender esses dois! Toma, tá certo! Eu acho que eu poderia ligar! Eu não sou muito fã não, não sei se eu não gosto. Puff, o banquirtão me aprendeu. Ataque sísmico, né? Não, agora a gente vai testar isso aí pra ver se é bonito. Parece legal. Mas tem muita coisa. É, eu vou usar uma banda de cauda. Não parecia alguma coisa tão show. Mas vamos dar uma vez só pra ver se show. Ah, cara de mal, gente. Cara de mal é... Ele é... Ah não, é demais. Vou usar aqui que ataque é... Pra mim é... Fida picada. A gente vai se conseguir uma aí ganhar. E derrotamos aí mais um. Mesmo. Ah, vamos pegar aqui um... Control 1 Escape Broke. Isso é bom, porque dá pra escapar pro Dex. Não podemos buscar... Não podemos buscar... Não podemos buscar... Eu gostaria tanto. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu já pegar aqui rapidamente. É que eu tô... A manca tá meio... Mas... Eu esqueci de comprar. Era até bom já comprar, né? Antes da gente descer. Vamos dar uma subida de novo. Apertar que a gente tá aqui. Né? Aqui zoando um pouco. Brincando. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui do lado. Acho que aqui do lado é... Vamos lá. Tá. Aqui depois o cara... A gente fala com ele. Acho que a gente deve ganhar alguma coisa. Vamos... Não. Não é aqui onde a gente tem que ir, gente. Mas bem que poderia ser também. Onde é que tamo aqui, gente? Vamos ver se eu compro algumas poções. Algumas coisas assim. Algumas... Os remédios. Poção. Poção acho que não é poção aqui, né? Deve ser remédio. Alguma coisa pros Pokémon meus. Porque... Os caras mais felizes. É... Tô faltando um pouco no meu. Mas tudo bem. Tá faltando... Os dois que eu tirei. Eu coloquei um. É... Tô faltando no meu mesmo. Deixa eu ver onde é aqui um. Ai, que da hora subiu. Tem que ter um Paulo Will. E onde é o bendito mercado nesse lugar? Que eles postaram um mercado aqui. Tem... Vai ter um mercado por aqui, gente. Seria bom se eu descobrisse. Esse aqui tem um mercado. Seria bom se eu encontrasse um mercado, né, gente? O que falta aqui é um mercado, né? Se eu tivesse um mercado por aqui, gente? Será que... Ah, tá. Aqui tem uma... Uma megaloja, né? Falei? Sabia. Falei. 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 Balcão. Megaloja de treinador. Tá. Vamos subir então aqui no primeiro... Aqui já no primeiro andar. E vamos... Não, quero proteger. Não, vamos pro segundo, né? Vamos pro segundo... A gente vai comprar algumas coisas. Ah, dá pra... Pra ATM? Não. Não quero... Não. Tchau. Não. Não. Deve se dá pra comprar alguma coisa. Ah, tá. Superporte. Um... Nossa, tô com o... Tô com o dinheiro pra caramba, hein? Vamos comprar umas... Isso daí, só pra ter mesmo. Hum, gente, tudo que é legal a gente ter, né, gente? Vamos comprar mais. Vamos comprar mais. Vamos comprar mais. Vamos comprar um. Não sei, só pra ter mesmo. Tchau. Tchau. Beleza. É só isso mesmo que eu queria, pelo jeito. Vamos pegar a bicicleta aqui. Olha lá em cima a gente tem aqui, né? Aqui, né? Bom, já estamos aqui, né? Bom, aqui a gente já faltou só... Isso daí. Tá bom, vai. Quem é você? Como chegou aqui? Eu mato. Esse vídeo é longo porque a gente tem que... Terminar isso aqui. Isso aqui é gigante, tá, gente? Vamos usar um jogozinho. Ah, esse vídeo é pouco bom, que eu gosto, viu? Vocês são um atacismo, cara. Não. 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 O que vai fazer de novo isso? Meu Deus! Usou o switch. Boleza. Um já foi. Tá, gente. Eu não sei se eu vou fazer todos esse tempo, pois vou fazer mais um. Não, não quero. Tchau, tchau. Bom, vamos usar o Cispitoce. Não quero deixar o que é um bom... Remesso sísmico não é um... Uma questão... Ah, beleza, vou usar em mim, velho. É, fui, já fui. Vamos usar aqui o D.T.R.I.L. Também já fui, beleza. Vamos lá. Bom, vamos descer mais um pouquinho então. O chefe disse que posso. Hum, tá. Vai ser porque eu vou precisar daquilo. E... ... 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 Terminar o vídeo de hoje Porque Já está há bastante tempo Então é isso Espero que a gente tenha gostado E até a próxima Fui